Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Codenighter Essencial aqui do rbtec.info Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje eu vou começar mostrando o que a gente vai desenvolver a partir de agora no nosso curso Projeto de finalização do nosso curso Depois na sequência a gente começa a codificar esse projeto então Até agora no decorrer das nossas aulas a gente estruturou esse site que você está vendo aqui Ou se você não acompanhou com esses arquivos, obviamente você tem um projeto diferente Mas você deve ter um site estruturado nos moldes desse que a gente desenvolveu nas últimas 3 ou 4 aulas O que a gente vai criar a partir de agora é um painel para você gerenciar o conteúdo desse site de forma dinâmica Na verdade eu vou criar um módulo do painel e esse conhecimento que eu vou passar para você Vai permitir que você crie qualquer outro módulo para gestão de conteúdo E o módulo que a gente vai desenvolver a partir de agora é o módulo de notícias Você deve lembrar que aqui na parte de baixo do site a gente tinha as notícias sendo mostradas E essas notícias por enquanto eram estáticas A partir de agora a gente vai aprender a criar um módulo para cadastrar essas notícias através de um painel de administração Tanto que se você observar aqui agora está dizendo que não tem nenhuma notícia cadastrada ainda no nosso site Esse módulo que você vai aprender a criar a partir de agora Eu criei uma rota aqui acessando o nosso site barra painel E a primeira vez que você acessa esse painel o sistema vai identificar que não existe nenhuma informação cadastrada ainda E vai direcionar você para uma tela de setup onde você vai poder configurar o acesso ao seu sistema Aqui eu desenvolvi tudo de forma bem simplificada para não estender muito a duração do nosso curso Porém com o que eu vou mostrar aqui você pode criar outras informações aqui na hora do setup Para cadastrar isso no banco de dados também Eu coloquei aqui só para cadastrar login, e-mail e senha do administrador do site Toda validação conforme a gente já aprendeu a fazer na parte de envio de e-mails vai ser aplicada aqui também Eu vou fazer aqui um cadastro rápido para a gente acessar o nosso site Quando eu salvo os meus dados, ele me diz que o sistema foi instalado com sucesso Clica aqui para entrar Quando eu clico aqui eu vou para a parte de login Agora se eu acesso aqui a parte do painel como eu acessei antes Ele cai direto na tela de login e não mais naquela tela de setup Porque o sistema identificou que eu já fiz a instalação, já fiz a configuração no meu sistema Eu vou acessar aqui então o sistema utilizando o meu usuário e minha senha Aliás aqui se eu colocar uma senha incorreta e tentar autenticar Ele vai me dizer que a senha está incorreta Se eu coloco aqui um usuário que não existe, ele vai identificar isso também Então toda essa lógica você vai aprender a desenvolver Quando você faz a autenticação você é direcionado para um painel Onde você vai poder cadastrar então as notícias Como eu falei antes, esse módulo de notícias vai permitir que você crie outros módulos Aqui clicando em ver site a gente vai abrir o site Eu vou mostrar aqui, o módulo de clientes por exemplo Que são os projetos aqui no meu site Eu posso tranquilamente criar esse módulo de projetos aqui De cadastro de portfólio A partir daquilo que vai ser ensinado nas aulas Então o módulo de notícias é a base para você fazer todo o resto do seu painel Conforme a sua necessidade Aqui eu coloquei para ele direcionar para a parte de notícias Como sendo o módulo padrão Mas isso é totalmente customizável Aqui nas configs você pode alterar aquelas configurações para login no site Ou qualquer outra configuração que você tenha E aqui no módulo de notícias Atualmente a gente não tem nenhuma notícia cadastrada Você pode inserir ou listar que é o que está aparecendo Quando você clica em inserir aqui você pode cadastrar então Vou colocar aqui o título da minha primeira notícia Aqui vai o conteúdo Você pode ver que a gente tem um editor de HTML aqui para configurar Para formatar o nosso texto Aqui eu vou fazer um negrito só para a gente confirmar essa questão da formatação E a gente tem um módulo de upload de arquivos também Onde você vai escolher uma imagem que vai ilustrar essa notícia Então você escolhe aqui Eu vou pegar uma imagem qualquer Vou salvar minha notícia Notícia cadastrada com sucesso Notem que aqui já apareceu a imagem atual Que antes não aparecia Então a nossa notícia já está ok Agora se você vir na listagem aqui Ou então nas notícias você vai ver que tem a primeira notícia cadastrada E se você acessar o site agora Você vai ver que já aparece essa notícia aqui na parte de baixo Aqui a gente tem um link para ver a nossa notícia no site Ou até mesmo aqui no painel Você pode clicar aqui em ver E você é direcionado para uma página extra Que a gente não tinha criado até então Com o conteúdo na notícia Notem aqui a formatação que eu fiz lá no editor Foi executada aqui na página também Aqui na notícia eu fiz uma exibição bem simples Com título e conteúdo Aqui na lateral eu dei um exemplo de utilização Por exemplo para colocar a imagem Ou criar campos adicionais na nossa tabela Como por exemplo a data de publicação Você pode criar por exemplo o nome do autor E assim por diante Então você pode fazer uma complementação aqui A partir do momento que você vai cadastrando mais notícias aqui Deixa eu só inserir uma segunda notícia Já escolhi todos os dados Vou salvar aqui A notícia foi cadastrada Agora eu já tenho duas aqui na minha listagem E aqui no site atualizando a página Olha só já apareceu a minha segunda notícia Também aqui ficando sempre a mais recente por primeiro Então esses módulos No caso que eu estou mostrando agora Você vai aprender a desenvolver a partir de agora A questão da edição da notícia permite o seguinte Quando você clica aqui em editar Você pode alterar título, conteúdo Inclusive trocar o arquivo daquela notícia E na parte de exclusão aqui Quando você clica em apagar Ele pede a confirmação e faz a exclusão da notícia Eu vou fazer o seguinte aqui Eu vou pegar a minha segunda notícia Eu vou clicar em apagar Notem que a gente tem aqui a imagem Que foi salva na nossa pasta Pois bem Aqui nos uploads nós temos a nossa imagem E eu configurei também Eu vou mostrar isso também Quando você exclui uma notícia Ele vai remover a imagem aqui da nossa pasta Então quando eu clico aqui em excluir a notícia Ele me diz que a notícia foi excluída E direcionou de volta aqui para a listagem E aqui na pasta de uploads Ele já excluiu também aquela imagem Que era referente à notícia de antes E agora que você já conhece o projeto Que a gente vai desenvolver É hora de começar a codificação É hora de começar na verdade A preparar o ambiente Para desenvolver o nosso painel Então eu vou fazer o seguinte A primeira coisa que a gente vai precisar Para o nosso projeto É um banco de dados A gente vai salvar essas informações As notícias As configurações Tudo em um banco de dados Então você vai precisar criar um banco de dados Eu fiz o seguinte No meu localhost aqui no phpMyAdmin Eu criei um banco de dados Chamado curso CI Tudo junto escrito E nesse banco de dados Eu criei duas tabelas Uma tabela chamada options Que vai receber as configurações Como os dados de usuário Para login E outras configurações Que você queira salvar No seu banco de dados Essa tabela options É inspirada na estrutura Que o WordPress trabalha Então a gente vai criar Uma lógica muito semelhante A do WordPress Para trabalhar com as nossas opções De configuração Essa tabela tem três campos Um campo chamado ID Que é chave primária Ele é inteiro Com tamanho 11 E ele é autoincrement Para ter o incremento automático Geral ID automaticamente Depois eu tenho um campo Chamado option underline name É varchar 255 Ele não pode ser nulo Ele vai receber o nome Da nossa configuração E option underline value Que é um campo do tipo text E também não pode ser nulo Esse campo vai receber O valor da configuração em questão Então eu peço que você crie Essa primeira tabela A tabela de options Para a gente começar a trabalhar Com a codificação do nosso sistema Logo na sequência E uma outra tabela Que a gente vai precisar Também no decorrer Do nosso painel É a tabela de notícias Então eu tenho aqui Uma tabela chamada notícias A estrutura dela é a seguinte Um campo ID Inteiro 11 Autoincrement Que é a nossa chave primária Um campo título Varchar 255 Não pode ser nulo Um campo conteúdo É do tipo long text Também não pode ser nulo E um campo imagem Que é do tipo varchar 255 A gente vai salvar só o nome Da imagem no banco de dados Por isso ele é um campo Do tipo varchar Então essa aqui vai ser a tabela Que vai receber as notícias Obviamente isso aqui É uma estrutura muito simples Se você quiser por exemplo Colocar data da publicação Status Autor E outras informações Da sua notícia Você pode incrementar Essa tabela Conforme a sua necessidade Eu vou fazer um exemplo básico Para você aprender as operações E a partir disso Você pode adicionar os campos Que você precisar Na sua tabela de notícias Então eu peço que você crie Esse banco de dados Lembrando que se você for mudar Algum dos nomes aqui Das tabelas Ou do banco de dados Você precisa ir adaptando isso No decorrer da codificação Tá ok? Então crie o seu banco de dados Crie as duas tabelas Com a estrutura mostrada agora Para a gente poder continuar O nosso desenvolvimento Agora que a gente tem O nosso banco criado Eu vou fazer algumas configurações Para a gente poder ter acesso Ao banco de dados Logo na sequência Então eu vou abrir aqui No Sublime Text Na Application Config Eu vou começar a configurar Aqui na ordem Eu vou pegar o autoload.php Eu vou fazer todas as configurações Que a gente vai precisar Para o nosso sistema Agora Daí depois a gente não precisa Ficar mexendo mais em configurações Se eu não esquecer De nenhuma Obviamente Aqui no autoload A gente tem que carregar Algumas Libraries E também helpers Que a gente vai utilizar Então você vai procurar Aqui a seção Autoload Libraries Aqui dentro desse Array Você vai carregar Duas libraries Que a gente vai usar A Database Que é a base Para nós usarmos O banco de dados E também Nós vamos carregar A Library Session A Session É para a gente fazer A autenticação Do usuário E também a gente vai criar Uma função Para mostrar mensagens Na sequência Então a gente tem que carregar A Library Database E a Session Para a gente poder ter acesso Ao banco de dados E gerenciar as seções Depois aqui embaixo Em Autoload Helper A gente vai carregar Dois helpers De forma automática O helper URL Que atualmente A gente está carregando Lá dentro do nosso controller A gente vai carregar Aqui no autoload E também vamos carregar Um helper chamado Funções Esse helper funções Ele não existe A gente vai criar Ele no decorrer Do nosso curso Vai ser um helper Personalizado Que a gente vai colocar Algumas funções Comuns para o nosso sistema E que vão auxiliar No processo de desenvolvimento Basicamente é isso Não precisamos configurar Outra coisa aqui No nosso autoload Vou fechar ele então Eu vou abrir o config Agora .php E aqui nós temos A nossa base URL Que a gente já tinha configurado E aqui no index.p A gente tem index.php Isso aqui faz com que Às vezes Esse index.php Venha aqui para a URL Dependendo da função Que a gente usa Para direcionar Ou para gerar um link Aqui dentro Então o que eu vou fazer Como a gente já configurou A reescrita de URLs Eu vou remover Esse index.php Aqui O sistema vai continuar Funcionando corretamente Se ele já estava Funcionando com as rotas Com a reescrita Então eu vou remover Esse index Para não aparecer isso Na URL Conforme o que a gente Carregar Além disso Não precisamos mudar Nada aqui no nosso config Então eu vou fechar ele E agora eu vou abrir Aqui o config Database.php O database.php É responsável Por carregar as configurações Do banco de dados Então a gente precisa Mudar aqui Algumas informações Nesse DB Default Ou criar Um novo Active Group Como aqui ele está dizendo Que é o Default Eu posso criar um novo aqui Deixar esse Default Aqui de um jeito E criar por exemplo Um grupo para Ambiente de testes Um grupo para Ambiente de desenvolvimento E na hora que eu quero usar É só trocar aqui O nome do ambiente Que eu quero usar E eu posso Mudar de banco de dados De forma muito simples Mas eu não vou usar A gente vai ter um ambiente Só aqui Então eu vou deixar Esse Default mesmo Aqui no Database A gente tem aqui O Hostname Já está localhost Se você não estiver Trabalhando em localhost Você precisa trocar Isso daqui E a gente vai precisar Preencher aqui Username No meu caso aqui Eu estou usando O champ Então é root A senha É em branco Não temos senha Se você está usando Num ambiente com senha Você precisa colocar E aqui em Database Você precisa colocar O nome do seu banco de dados No meu caso É curso CI O nome do meu banco de dados O restante aqui Você não precisa alterar Com uma SQLI Ele já vai funcionar corretamente As outras opções aqui Elas funcionam Da maneira padrão Como elas estão aqui Caso você tenha Alguma dificuldade Ou alguma particularidade Na sua configuração Você pode verificar O que precisa ser alterado Ou o que pode ser alterado Para melhorar a sua conexão Tudo lá na documentação Do Database No Codenighter Na página do Codenighter Na internet E agora a gente vai Para o último arquivo De configurações Que é o Rotes.php Aqui a gente tem As nossas rotas Que a gente já criou Nas aulas anteriores Até a rota de contato E agora Eu vou criar Algumas rotas Novas aqui Que vão complementar O nosso painel Que vão complementar O nosso site Então eu vou fazer assim Eu vou copiar Aqui esse contato Vou colar Uma vez abaixo E aqui na Rote Eu vou colocar Uma Rote Chamada Post Por que Post? Para nós acessarmos As nossas notícias Depois Eu já vou configurar Isso aqui Para deixar tudo pronto A gente vai acessar assim Vai vir aqui Na URL Daí vai ter Post Barra E o número do post O ID dele Por exemplo 1 Ou 2 Ou 3 Ou 20 Ou 300 Então a gente vai acessar Nesse formato Porém Se a gente não informa O ID A gente acessa Só o site Barra post A gente está acessando O endereço Incorreto E ele tem que ser direcionado Para a home page Por exemplo Ou para uma página De post não localizado Isso é indiferente Mas eu vou fazer o seguinte Quando a pessoa acessar Só o barra post Se ela digitar Isso no endereço Porque dentro do sistema Não vai ter nenhum lugar Que leve somente Para o barra post Sem nenhum ID Então eu vou fazer assim Ele vai levar A página De volta O navegador Vai redirecionar Para o nosso Controller página Então quando a pessoa Acessou o post Ele vai carregar A home page Do nosso site Que é o default controller Aqui em cima Então se acessou Somente post Vai para a página Inicial do site Depois eu vou criar Agora uma rota Que vai acessar Post Barra Daí aqui eu vou colocar Entre parênteses O seguinte Dois pontos Num N U M Por que isso aqui Quando a pessoa Acessar o post E logo depois Da barra do post Tiver um número Ou seja O ID do post A gente vai direcionar Para um método Do nosso controller Página Então eu vou fazer o seguinte Ele vai ir para a página Barra Método post Barra Agora eu vou colocar aqui Um cifrão Um Para ele pegar O primeiro parâmetro De variável Aqui da nossa URL Que é esse Dois pontos Num Então quando eu acessar Aqui por exemplo Post Barra 20 Que seria o ID Do post Ele vai direcionar Isso aqui Para o meu controller Página Para o método Post E vai passar Esse número Como parâmetro Para a URL O número que veio aqui Informado Depois de post E agora Eu vou criar aqui Mais dois Mais duas rotas Uma delas Vai para Login E a gente vai direcionar Isso aqui Para um controller Chamado Setup Barra Método Login Que é o setup A gente vai criar ainda A gente não tem Esse controller E aqui O painel Vai direcionar Para a mesma coisa Então a gente vai Para o nosso controller Setup Barra Login Também A gente vai fazer Esse redirect Que daí Para acessar O painel Do site Você pode acessar O seu site Barra Login Ou O seu site Barra Painel Indiferente disso Veio aqui Site Barra Login Ele vai direcionar Para a tela de login Ou site Barra Painel Ele vai fazer A mesma coisa Então a gente tem Todas as nossas Rotas agora Já criadas É só salvar o arquivo E a gente tem as configurações Prontas para começar O nosso sistema Deixa eu só fechar Aqui o nosso Rodes Minimizar aqui o config E agora a gente pode Seguir para o próximo passo Agora para não dar erro No nosso sistema Pelo seguinte Deixa eu recarregar Aqui o nosso site Olha só Ele não conseguiu Carregar aqui O nosso helper De funções A gente pediu Para colocar ele No autoload Só que a gente Não tem ainda Esse helper Então para não ter Esse problema A gente vai vir aqui Dentro da nossa Application Helpers A gente vai criar Um novo arquivo Aqui New file Vamos salvar Esse arquivo E ele precisa E ele precisa ter O seguinte nome Funções Underline Helper Esse é o padrão Do Codenighter .php Então sempre que você Cria um helper Você coloca O nome do seu helper Underline Helper Para você poder Carregar ele Dentro do padrão Do CI Vamos salvar Esse arquivo Aqui no começo dele A gente precisa colocar Aquele código padrão Para não ter acesso Direto Salva esse arquivo Funções Underline Helper E daí testa novamente Aqui O site vai ter que carregar Normalmente Porque agora O nosso helper Já existe Ainda não temos função Nenhuma aqui dentro Mas ele já existe E já está sendo carregado De forma adequada Então é isso que importa Aqui dentro de controllers Para começar a trabalhar A gente vai criar Um novo controller Então eu vou criar aqui Um new file Eu vou salvar ele Como Setup.php Que vai ser o nosso controller Esse controller aqui Vai ser responsável Por executar Os métodos De login De cadastro De setup Do nosso painel De administração Vamos colocar aqui Nesse setup Aquele código básico Dos nossos controllers Para iniciar a codificação Aqui então Eu vou ter aquele código Para impedir o acesso Direto A nossa class Vai se chamar Setup Com primeira letra maiúscula Tem que estender Se aí controller Aqui nós temos A chamada do construtor Do nosso controller Pi E eu tenho aqui A function index Por enquanto vazia Eu preciso também Carregar Um helper aqui E uma library Para a gente Poder codificar Todas as nossas views Corretamente Então aqui Eu vou colocar Um load helper O nome do helper Que eu vou carregar É o helper form Para a gente Criar os formulários Com aquele método Que eu ensinei Na página de contato Anteriormente Em outras aulas E eu preciso também Carregar aqui Uma library A library Que eu vou carregar Aqui é a form validation Eu não preciso Passar esse parâmetro De configurações Aqui Então eu preciso Carregar o helper form E a library form validation Agora para criar A primeira função Do nosso setup Aqui Do nosso controller setup Eu vou precisar De um model Um model Para controlar A tabela de opções Então eu vou vir aqui Dentro da pasta Models Eu vou criar Um novo arquivo Vou salvar Esse arquivo Com o nome De option Underline model .php Obviamente E aqui eu vou colocar O código padrão De um model O nome da nossa classe Vai ser OptionUnderlineModel Estendendo CiModel Lembrando que a primeira letra Tem que ser maiúscula Aqui obrigatoriamente E agora a gente vai fazer o seguinte Porque no nosso controller setup Aqui na function index A gente tem que fazer A seguinte lógica Se Quando a pessoa acessar O controller setup Aqui no método index O setup direto Pela url Por exemplo A gente tem que fazer A seguinte verificação Se o nosso sistema Já foi instalado Ou seja Se já tem informação Lá na nossa tabela De opções A gente precisa direcionar Esse usuário Para a tela de login Para ele fazer login Com o usuário e senha dele E entrar no sistema Porém Se o sistema Ainda não está instalado A gente precisa direcionar Esse usuário Para a tela de setup Do sistema Que seria a primeira execução Do nosso painel administrativo Então é essa lógica Que a gente precisa fazer Porém Para fazer isso A gente vai precisar Pegar da tabela de opções O valor de uma opção Que a gente vai salvar Lá dentro Essa opção Eu vou chamar De setup underline executado E quando Eu já tiver instalado O sistema Esse setup executado Vai receber o valor De 1 Então eu tenho que fazer Essa verificação Porém Para fazer isso Eu preciso criar Uma function Aqui no nosso option Para conseguir recuperar As informações Das opções Do banco de dados Então eu vou criar Aqui uma public function Chamada Get underline option Como parâmetro Para essa função Aqui Eu vou passar Option Underline name Então eu vou dizer Para a função Que eu estou chamando Qual o nome da opção Que eu quero pegar No meu banco de dados E daí eu vou retornar Ela através Da minha função Agora eu vou fazer O seguinte Vou colocar aqui Um this DB Where E eu vou colocar Option Underline name Opa Underline name E o segundo parâmetro Da minha function Where Vai ser a nossa variável Option name Que eu passei aqui Na minha função O que que isso aqui Vai fazer Vai filtrar A próxima pesquisa Que eu fizer No banco de dados Colocando a cláusula Where Option name Igual o que eu passei aqui Lembrando que Option name É o nome do nosso campo Aqui na nossa tabela De opções Option name E option value São as duas opções Que a gente tem Tá ok Então Where option name For o que eu passei aqui Como parâmetro Para a minha função Depois que eu fiz isso aqui Eu vou criar Uma variável Chamada carry E vou dizer Que ela vai valer ThisDB get E aqui dentro de get Eu tenho que passar O nome da tabela Minha tabela se chama Options E eu coloco aqui Quantas linhas Eu quero pegar Eu quero pegar Só uma linha lá A partir da linha Número zero No caso da primeira linha Então eu quero pegar Só um resultado No meu banco de dados Agora Eu vou verificar Se realmente Eu tive Um resultado No meu banco de dados Então If Carry Num rows Que é o número de linhas Que a minha carry Retornou do banco de dados Se o número de linhas For 1 Quer dizer então Que eu tive um resultado Então o que eu vou fazer Eu vou colocar aqui Que a minha linha Vai valer A minha variável Carry Acessando o método Row E agora Eu só preciso Dar um return Nessa informação Que é Row Option Underline Value Porque é isso aqui Eu vou buscar lá no banco de dados A minha Pela Option Name E eu vou retornar O valor Dessa opção Dessa configuração Pessoal Aqui eu coloquei Option Eu queria colocar Config Mas config É uma palavra reservada Do CodeNighter Eu não posso utilizar ela Porque vai dar conflito Com as configs Do CodeNighter Então por isso Que eu coloquei Options Então eu vou estar lá Fazendo um select No banco de dados Pra quem não entendeu Isso aqui direito É assim Eu vou fazer um select No banco de dados Select asterisco From options Where Option Name Igual a Um parâmetro Que eu vou passar aqui Limite 1 Então eu vou colocar aqui O limite 1 Pra trazer um resultado só Se eu encontrei Esse resultado Eu vou retornar O valor Dessa opção Se não Eu vou ter que retornar Um campo nulo Então eu vou colocar aqui Um return Nulo Nulo Pra gente não ter nenhum resultado E aqui Um endif Essa é a minha Function GetOption Que vai ser responsável Por pegar o valor De qualquer opção Na nossa tabela De opções Lá no banco de dados Agora que a gente tem A função No nosso model Eu posso voltar aqui No meu controller setup E fazer a lógica Da function Index Mas antes de criar Essa lógica A gente precisa carregar O nosso model Então eu vou colocar aqui Um load model O nome do model É option Underline model Foi o que eu criei agora Só que eu vou dar um nome Pra ele Um apelido Eu vou chamar ele Só de option Pra ficar mais fácil Aqui não precisar ficar Colocando o underline model Agora sim Dentro aqui de index A gente vai fazer Um if Eu vou fazer o teste If This option Que é o nosso model Acessando a função GetOption E agora eu vou passar O parâmetro Se a opção Setup Underline Executado Se ela for Se ela for Igual a 1 Igual ou igual A 1 Então quer dizer Que o nosso setup Foi executado Vai ser essa forma Que eu vou trabalhar Se ele foi executado Então eu vou fazer o seguinte Vou colocar um comentário Aqui só pra Explicar um pouquinho E pra orientar O nosso sistema Também E eu dou Um redirect Levando para O controller Setup Método Alterar Que vai ser A alteração Dos dados Do meu usuário Esse refresh Aqui é opcional Tá ok Você pode colocar Só o redirect E setup Barra alterar Só que o Helper do codeniter Que eu instalei No sublime Aqui ele já coloca Junto E é o método padrão Então eu vou deixar Vou manter nesse formato Aqui Agora Se o meu setup Não tiver sido Executado Quer dizer que eu tenho Que mostrar a minha tela Para o usuário Fazer a instalação Do sistema Daí eu dou Um redirect E eu mando ele Para o setup Barra instalar Endif Para finalizar Isso aqui vai ser Executado Quando a gente Acessar aqui O nosso site Barra Setup Então Colocou o setup Aqui Ele vai ter que fazer O nosso redirecionamento Ele está me dizendo Que eu errei Alguma coisa Aqui no meu Option Model Na linha 12 O que eu fiz De errado aqui Linha 12 Aqui ó Eu coloquei O sinal de acessar O objeto Aqui é um sinal De igual Daí não tem como Funcionar Vamos lá Vamos ver Se está tudo ok Ele me disse Que a página Não foi encontrada Mas ele direcionou Para o setup Barra instalar Porque ele não encontrou Aquele setup Executado Lá dentro Da minha tabela Ele não é um Ou não existe Então retornou Nulo Ele foi para O setup Barra instalar Nossa lógica Está ok Eu vou fazer o seguinte Aqui dentro de options Eu vou inserir Uma nova informação Eu vou colocar aqui A option name Setup Underline Executado E o valor Dela vai ser um Deixa eu inserir Essa informação Agora eu já tenho aqui O setup Executado Isso aqui obviamente Vai acontecer Só depois Quando a gente Fizer a instalação Do sistema Mas eu vou acessar De novo aqui O site Barra setup E agora ele veio Para setup Barra alterar Então a nossa lógica Já está ok Já está funcionando Corretamente Deixa eu apagar Aqui esse item Já que o nosso Teste de lógica Está ok Para a gente poder Fazer então A parte agora Do setup Do sistema Então setup Barra instalar Caso a pessoa acesse Aqui o setup Diretamente pela URL Agora então Eu vou criar aqui A minha próxima função Que vai ser a função Instalar Essa função Vai ser responsável Pela instalação Do sistema Então Só que aqui A gente vai fazer Primeiro Essa mesma verificação Aqui Por que? Se acaso o usuário Acessar a tela De instalar E o sistema Já estiver instalado Eu não posso Reinstalar ele Eu tenho que direcionar Esse usuário Para a tela De alteração Então aqui Se o setup Estiver executado Eu mostro a tela Para editar os dados Do setup Redirecionando Para setup Barra alterar Depois Dentro dessa tela De alteração Aqui Vai ter uma verificação Para ver se o usuário Está logado No sistema Para ele ter acesso A essa página Através do login dele Caso contrário Vai direcionar de volta Para a tela De login Aqui em vez Em vez desse else É um endif E ponto e vírgula Ao invés de dois pontos Então essa verificação Aqui é fundamental Para caso a pessoa Acesse diretamente Pela url Aqui E o sistema Já esteja instalado Agora eu preciso Passar os dados Para carregamento Da minha view Então aqui Eu vou colocar Um carrega view Só para a gente Separar o nosso código E aqui vai Dados O campo título Vai receber Setup do sistema Isso aqui a gente Já aprendeu a fazer Eu não vou explicar E aqui nós temos Um dados h2 Que vai receber Setup do sistema Eu já vou mostrar Dentro da view Aonde que a gente Vai colocar Esse h2 E agora eu vou colocar Aqui ó This load view Painel barra setup Passando os dados Por que painel Barra setup? Aqui dentro de views A gente vai criar Uma nova pasta Então eu vou colocar Aqui ó New folder Eu vou chamar Essa pasta de painel E aqui dentro De painel A gente vai criar As views Do nosso painel De administração Do site Para não misturar Com as views Da interface lá Que faz A exibição Das telas Do site Para o usuário Então aqui Dentro de painel Eu tenho que criar Uma tela Chamada setup Um arquivo Chamado setup Então eu vou Criar um novo arquivo Vou salvar ele aqui Como setup.php Coloquei 2u Só um pouquinho Deixa eu renomear aqui Pronto Agora já está Com o nome correto E aqui dentro Desse setup.php A gente vai criar A nossa tela De setup Como essa tela Aqui vai ter que Rodar de forma Independente Mesmo que o usuário Não esteja logado No sistema Eu preciso criar Toda a tela Sem carregamento Dinâmico De nenhuma opção Porque caso Eu precise fazer isso Em outro local Autenticando o usuário Eu vou ter problemas Então eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar aqui No meu Reader.php Da parte de views Vou copiar Vou copiar essa parte Aqui do começo E vou trazer aqui Para minha view De setup Agora Aqui depois Do nosso Estilo.css Eu vou duplicar Essa linha aqui E eu vou carregar Um arquivo Chamado Painel.css Onde a gente vai colocar Alguns códigos CSS exclusivos Do nosso painel Então é isso Aqui que eu preciso Fazer agora Agora Aqui eu vou Baixar Algumas linhas Eu vou Fechar A tag Body E vou fechar O HTML Também E aqui dentro Vem o corpo Da nossa view Então Como a gente Está trabalhando Com aquele sistema De grid Eu vou criar Uma div Chamada linha Aqui dentro Da minha linha Eu vou fazer o seguinte Eu vou criar Uma div Chamada coluna Com col3 E dentro Do conteúdo Dessa div Eu vou colocar Um e comercial NBSP Isso aqui Ponto e vírgula Ainda Isso aqui É uma gambiarrinha Para ele colocar Um espaço vazio Dentro dessa div E o navegador Não excluir Digamos assim Essa div Do tamanho Do nosso layout Por que que eu vou fazer isso? Você já vai entender Eu vou criar Duas div Col3 Uma antes E uma depois Do conteúdo Então 13 e 3 São 6 Sobraram 6 colunas Para a gente usar Para fazer A nossa tela De setup Então aqui no meio A gente vai ter Uma div Coluna Com col6 Que vai ser Onde a gente vai ter O conteúdo Da nossa tela De setup Agora aqui dentro Do setup A gente vai ter Então um h2 E aqui dentro Desse h2 A gente vai colocar Um eco Na minha variável H2 Aquilo que eu falei Para vocês agora Lá que eu estou passando No meu controller Então eu sempre vou passar Aqui dentro desse h2 O texto que é para aparecer Dentro do painel De administração Agora para baixo Do h2 aqui Eu vou abrir um php Vou abrir espaço Aqui E aqui dentro desse php Então eu vou colocar O código Do meu formulário Começando com Um form open Depois a gente tem Uma label Essa label Vai ser Vai aparecer escrito Nome para login E vai ser referente Ao campo login E agora a gente vai ter O nosso input Vai ser login O nome do nosso input Eu vou colocar aqui Um set value Que vai receber O valor do nosso campo de login Caso o formulário Tenha sido enviado E eu vou colocar aqui Um array Com uma informação adicional Aqui dentro Eu vou colocar o seguinte Autofocus E o valor Desse campo do meu array Aqui Vai ser autofocus Por que isso aqui? Para quando a gente carregar A tela de setup O cursor do mouse Já ir direto Para o nosso campo de login Agora eu vou copiar aqui A minha label E o meu input Eu vou colar logo abaixo E a próxima label Que eu vou ter aqui Vai ser o email Do administrador do site Aqui ao invés de login Vai ser email Aqui embaixo também Email No set value Também E eu não preciso mais Esse terceiro parâmetro Aqui com o array De autofocus Então vai ficar só O campo email Com o set value Agora eu vou copiar aqui Essa parte do administrador Que já não tem autofocus Vou colar para baixo A minha próxima label Aqui Vai ser a senha Vai ser para o campo Senha Aqui embaixo a gente troca O nome do campo Para a senha E no set value Aqui a gente troca Para a senha também Só que aqui tem um detalhe Não pode ser um form Underline input Ele tem que ser um form Underline password Porque é um campo Do tipo senha Tem que ficar com os Caracteres ocultos Agora eu vou copiar Esse campo aqui da senha Vou colar logo abaixo E aqui eu vou colocar Em vez de senha Repita a senha O nome do campo Vai ser senha2 Então aqui eu vou colocar Senha2 E set value senha2 também Na verdade Esse set value Aqui para o campo de senha Ele seria até dispensável Não precisaríamos colocar Eu vou colocar já que todos os campos Vão ter E agora para terminar aqui Eu preciso colocar Um form underline submit Que é o botão de enviar No caso O nome do campo Vai ser enviar O valor dele Vai ser salvar dados E eu preciso colocar aqui Um terceiro parâmetro Então eu vou colocar aqui Array Que é o nosso terceiro parâmetro Class 2s só Que é o item Que vai receber A class Chamada botão Por causa da utilização Do nosso CSS A gente já fez isso No nosso Formulário de contato E por último Um form close Para fechar a nossa tela E agora Vamos testar Então a nossa tela De setup Ah, está faltando O nosso arquivo Painel.css Aqui que a gente não criou ainda Então eu vou vir aqui Dentro de asset CSS Eu vou criar aqui Um new file E eu vou salvar ele Como painel.css Esse arquivo Ainda não existia Está pronta A nossa view Vamos então Vir aqui na nossa tela Atualizar a nossa página Bom, está tudo ok Aqui Apareceram os campos Porém O CSS Ficou meio estranho A gente não tem aqui Nenhuma formatação Então a gente precisa Colocar aqui No nosso painel.css A codificação Do nosso formulário Eu não vou explicar CSS Então eu vou colocar aqui O código necessário Por enquanto E você dê uma pausa Na aula E copia esse código Ou faça o seu próprio código Caso você deseja Eu tenho aqui então Para labels Imparts Textiárias O input do tipo File Que vai ser usado Depois no upload Lá dentro do cadastro de notícias Já está estilizado aqui O textiária E o input .botão Esse código aqui Bom Já mudou um pouquinho Vai ser responsável Por mostrar o nosso formulário Aqui Nesse padrão Quando ele estiver fora Daquele layout Do nosso sistema Ou quando não estiver Utilizando os estilos Do estilo .css Então ficou mais bonitinho Um pouco Não ficou tudo aquilo Mas já ficou melhor A aparência Bom Agora Nós temos a nossa tela pronta Porém nós temos que salvar Essas informações Do banco de dados Só que a gente já está Com uma aula Bem extensa para hoje A gente criou alguma coisa Eu sei que não foi nada De muito Espetacular Mas a gente vai ter que ir criando Gradativamente E eu vou encerrar Nossa aula Para não ficar muito Cansativo Na próxima aula A gente continua E daí a gente vai fazer Então a parte de setup Do sistema E também se der tempo A parte de login Após a instalação Do nosso sistema Pela primeira vez Espero que todos Estejam gostando Do projeto Gostando das aulas Espero que estejam Aprendendo Se você tiver Alguma dúvida Comenta no nosso site Tá ok Que os comentários Do site Eu consigo gerenciar Eu consigo responder E ajudar vocês Na medida do possível No mais O meu muito obrigado Por estar acompanhando Esse curso E se você gostou Das aulas Acho que elas podem ajudar Alguém que você conhece Compartilha esse post Ajuda a divulgar Esses vídeos Que isso é muito importante Para nós também Valeu pessoal Até o nosso próximo vídeo Até o próximo vídeo